Tenho aqui um diagrama de extremos e quartis que nos mostra as idades de estudantes que estão numa festa. E o que eu quero fazer neste vídeo é praticar a interpretação deste tipo de gráfico. Tenho aqui 5 afirmações e gostava que olhassem para elas. Parem o vídeo, olhem para as afirmações e pensem em quais delas, baseados na informação do diagrama de extremos e quartis, quais delas são seguramente verdadeiras, quais são seguramente falsas e quais não temos informação suficiente para responder ou a informação pode ser dúbia. Muito bem, vamos trabalhar. Então, a primeira afirmação diz que todos os estudantes têm menos de 17 anos de idade. Bom, podemos ver aqui que a idade máxima, que é o limite aqui desenhado, este extremo é 16. Então, sim, é esse o caso. Todos os estudantes têm menos de 17 anos de idade. Então, isto é efetivamente verdadeiro. Próxima afirmação. Pelo menos 75% dos estudantes têm 10 ou mais anos de idade. Então, quando olhamos para isto, isto parece correto porque 10, 10 é o valor que está representado no início da caixa. Isto aqui é o primeiro quartil. Então, isto é o primeiro quartil. Significa que 25% dos dados das idades estão neste intervalo. Ou aproximadamente 25%. Por vezes, não é exato. E cerca de 25% também vão estar aqui, entre o primeiro quartil e a mediana. A mediana também se chama segundo quartil. E aproximadamente 25% vão estar aqui, entre a mediana e o terceiro quartil. E, por fim, aproximadamente 25% vão estar à direita do terceiro quartil. Então, parece razoável dizer que 10 ou mais anos de idade, parece que isto vai ser verdadeiro. De facto, até podem ter alguns valores aqui, nestes 25%, que são 10. Mas, para tornar isto um pouco mais tangível, vamos ver alguns... Portanto, eu penso, penso que isto é verdadeiro. Mas vamos olhar para alguns exemplos para tornar isto mais concreto. Então, não se sabe, com base na informação que temos, não sabemos exatamente quantos estudantes estão na festa. Por isso, temos de construir diferentes cenários, diferentes situações. Então, poderíamos ter um primeiro cenário. Poderíamos ter um primeiro cenário onde... Bom, vamos ver. Vamos ver se consigo construir algo onde... Bem, a mediana é 13. Sabemos isso de certeza. A mediana é 13, portanto, se tiver um número ímpar, teria 13 no meio. E talvez tivesse, por exemplo, 3 valores em cada lado. Eu estou apenas a inventar este número, o 3. Estou apenas a tentar ver o que é que posso aprender acerca de diferentes tipos de conjuntos de dados que poderiam ser descritos por este diagrama de extremos e quartis. Portanto, 10 vai estar no meio da metade à esquerda da mediana. Então, isto aqui é 10. E 15 vai estar no meio da metade à direita da mediana, ou seja, aqui. É isto que este diagrama de extremos e quartis nos diz. E, obviamente, também nos diz o mínimo e o máximo. O mínimo é 7 e o máximo é 16. E depois, isto aqui poderia ser qualquer coisa. Poderia ser 10, poderia ser 11, poderia ser 12, poderia ser 13. Não iria alterar o valor desta mediana ou do quartil 1. Não iria alterar este diagrama de extremos e quartis. Da mesma forma, isto poderia ser 13, poderia ser 14, 15. E nenhum destes valores vai alterar isto. E, então, sim, 75% dos estudantes têm 10 ou mais... Bom, neste caso, 6 de 7 têm 10 ou mais anos de idade. E poderíamos tentar fazer isto com outros cenários, onde, por exemplo, podíamos tentar minimizar a quantidade de números 10 que existe neste conjunto de dados. Bom, poderíamos fazer algo como... Vamos supor que temos 8 valores. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. E sabemos que o mínimo é 7 e que o máximo é 16. Sabemos que... Sabemos que a média destes dois valores aqui no meio... Agora, temos um número par. Portanto, a mediana vai ser a média destes dois valores. Então, a média disto e isto vai ser 13. E sabemos que a média disto e disto vai ser 10. E que a média disto e disto vai ser 15. Então, o que é que podemos escrever? Bem, na realidade, nem sequer temos de escrever aqui valores para responder a esta questão. Sabemos que isto vai ser 10 ou maior. E depois, todas estas outras coisas, 10 ou maiores. Então, isto é exatamente 75%. Exatamente 75% se assumirmos que isto é menor do que 10. Mas, se assim for, exatamente 75% vão ter 10 ou mais anos de idade. Então, sinto-me muito confiante. Sinto-me muito confiante acerca desta aqui. E, na realidade, apenas para concretizar, até vou colocar aqui alguns valores. Então, isto poderia ser 9 e aqui poderia ser 11. Aqui poderia ser um 12 e um 14. E isto aqui poderia ser um 14 e um 16. Mas, não necessariamente, também poderia ser um 15 e um 15. Este par de valores e o anterior, qualquer um deles é válido. Mas, sinto-me muito confiante que isto vai ser definitivamente verdadeiro, baseado na informação dada neste gráfico. Agora, dizem que só há um estudante com 7 anos de idade na festa. Um com 7 anos de idade na festa. Bom, esta primeira possibilidade, para a qual olhámos, tinha-se caso. Só estava um estudante com 7 anos de idade na festa. E, vendo já a próxima afirmação, também só está um estudante com 16 anos de idade na festa. Então, em ambas, parece definitivamente que conseguimos construir dados que sejam consistentes com este diagrama de extremos e quartis. Com este diagrama, onde isto seja verdade. Mas, será que podemos construir um onde isto não seja verdadeiro? Bom, claro, vamos imaginar. Vamos ver, temos a nossa mediana no 13. Mediana no 13. E agora, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4, 5. Isto vai ser o 10. O quartil 1. A mediana desta metade à esquerda. Isto vai ser 15, que é a mediana desta metade à direita. Isto vai ser 7. Aqui vai ser 16. Bom, isto também poderia ser 7. Não tem de ser. Podia ser 8, 9 ou 10. E isto também poderia ser 16. Não tem de ser. Também poderia ser 15. Mas, desta forma, construí um conjunto de dados. E, já agora, estes poderiam ser 10, 11, 12, 13. E este aqui também poderia ser 10, 11, 12, 13. Este poderia ser 13, 14, 15. Este também poderia ser 13, 14, 15. Mas o mais simples é, ou a ideia básica aqui é, posso ter um conjunto de dados onde tenho múltiplos 7 e múltiplos 16. Ou, poderia ter um conjunto de dados onde só tivesse um 7 ou um 16. Então, ambas as afirmações, simplesmente não sabemos. Simplesmente não sabemos. Simplesmente não sabemos. Agora, a próxima afirmação. Exatamente metade dos estudantes têm mais de 13 anos de idade. Bom, se olharem para esta possibilidade aqui, vimos que 3 dos 7 estudantes têm mais do que 13 anos. E isso não é exatamente metade. 3 sétimos não é 1 meio. Mas, nesta situação aqui, vimos que exatamente metade têm mais de 13. Reparem, estamos a dizer exatamente metade. Bom, nesta aqui, estamos a dizer que exatamente metade têm mais de 13, porque temos um número par aqui. E, portanto, é exatamente metade. Então, é possível que isto seja verdadeiro, e é possível que não seja verdadeiro. Então, com base na informação dada, mais uma vez, mais uma vez, não sabemos. Não sabemos. De qualquer forma, espero que tenham achado isto interessante. Isto é, o objetivo de ter feito isto é para que, quando olharem para um diagrama de extremos e quartis, por vezes é fácil fazer afirmações um tanto ou quanto grosseiras e superficiais, que, por vezes, até são aceitáveis. Mas é muito importante pensar no tipo de afirmações que podemos fazer e as que não podemos fazer. E é igualmente importante, em algumas situações dizer, bom, sabem que mais? Não sabemos. Os dados não me dão a certeza disso.